O Matheus mandou áudio ao Vick. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Caio. Caio, eu antigamente ia pra igreja e frequentava, só que uma coisa me incomodava muito. Era a questão do louvor. Muita gente só vai pro louvor. Aí fica a gente em pé, aquela palmaria, muito chato, gritaria. E eu gostava era só do sermão, entende? Você acredita que, como alguém que entende a espiritualidade, assim, e cristã também, nós, quem realmente não gosta de muvuca, de estar no meio, de ficar participando, dar abraço em gente estranha, na mulher lá e tal, é ok estudar em casa, orar em casa, meditar em casa e buscar de alguma maneira sozinha. Eu sei que o convívio pode ajudar algumas pessoas, só que pode afastar outras, né? Porque muitos se sentem desconfortáveis com outras pessoas. O que você acha? Eu acho que tem gente muito, muito, muito primitiva que precisa do clube, da agremiação. Aí tem torcedor que consegue torcer em casa, sem precisar ir pro estádio, né? Então, pra mim, aquilo é só um estádio. Pra torcedor que precisa muito sacudir bandeira, cheirar o suor do outro. Aí o pastor diz pra ele que você ama, ou não sei o quê e tal. Mas é muito primitivo. Isso não existia, deixa eu te dizer, isso não existia até 150 anos atrás. Isso é uma invenção que foi crescendo no século XX e que se transformou numa coquiluxo nos últimos 40 anos. Mas não era assim. E era muito mais calmo, muito mais tranquilo. Agora, o que você chama de culto, eu chamo de show. Na maioria das vezes é um show, show gospel. O pessoal lá tá lá faturando. Cada pessoa que canta ali na frente, vende CD, vende disco, vende música lá no Spotify. Tem uma grana rolando o tempo todo em tudo isso. Por que que na pandemia os pastores ficaram loucos com a ideia de não poder reunir o povo? Por quê? Porque sem reunião do povo não tem grana. Então, especialmente nas igrejas de natureza mais emocional, mais pentecostal, que precisam, que pregam na televisão e convidam o cara pra ir naquele templo que é só porta, é uma garganta aberta pra entrar todo mundo. Se ele não conseguir na TV levar o pessoal pra lá, rola, a grana não rola e ele não paga a TV. Se ele não pagar a TV, não vai ninguém mais depois de um tempo. Então, uma pandemia de dois anos era um desespero pra pastores pentecostais. Pastores prebiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, igrejas históricas, não tiveram o problema de parar com os cultos presenciais e reunir o povo no Zoom. Por quê? Porque são igrejas que não precisam de apelo. Elas não vivem daquele apelo. Venha pra campanha. Faça, entre na campanha dos 318. E pegue a rosa ungida, a água fluidificada. É tudo fetiche. É tudo o sagrado fetichizado que o cara bota uma grana lá pra ter supostamente acesso à barganha com um Deus que só ouve orações de quem depositou dinheiro no gasofilácio ou naquela salva de ofertas. Então, isso tudo aí tem a ver com esquema, tem a ver com marketing, tem a ver com a arrecadação de fundos. As igrejas históricas não tiveram problema por uma razão simples. O povo nem ouve falar em dinheiro na maioria das igrejas históricas. O pessoal vai se convertendo. Cada um vai aprendendo que colabora como pode, não é uma obrigação. A maioria faz isso por alegria, por espontaneidade. Então, esses grupos históricos não tiveram problema. Foram os grupos de natureza pentecostal, carismática e apelativa que precisam do show. Você vê por que eles têm que ter muita música. Porque a maioria do pessoal quer ir pra lá, pra pular, pra dançar, pra suar, pra isso e aquilo. É um funk de igreja. É um baile, é um negócio. Agora, você disse que gostava do sermão. Acho interessante. Porque, na maioria das vezes, a coisa mais difícil que tem hoje em dia é ouvir um sermão que diga coisa com coisa. Você é até um bem-aventurado se você estava num lugar onde diziam coisa com coisa. porque eu já não ouço coisa com coisa há muito tempo. Muito tempo. Eu ouço coisa com coisa da maioria daqueles que foram meus discípulos, que cresceram, que se tornaram pastores aprendendo comigo. Esses eu tenho prazer de ouvir. Agora, a maioria absoluta eu não quero nem passar perto. Agora, você sabe quanto tempo faz que eu não vou a uma igreja ouvir alguém pregar? Ah, deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Quando eu vou a uma igreja, eu vou sempre pra pregar. Eu prego. Porque sentar ali, ouvir um cara pregar, falando 10%, quem sabe, de alguma coisa apalatável, o resto, tudo de besteira, eu não preciso, eu não aguento, minha mulher não aguenta, meus filhos não aguentam, a nova geração não aguenta. Só se se tornar fanática. Quando você vê jovens dentro dessas igrejas, eles não entenderam o evangelho, não sabem nada de nada sobre Jesus. Eles vão ali pra uma agremiação que promete alegria, evento, acampamento, e conhecimento de algumas outras pessoas, namoro no clube santo, aquela coisa toda, embora não haja tanta santidade. Mas, sinceramente, durante décadas e séculos, os cristãos quase nunca se reuniam. No máximo, se reuniam uma vez por mês pra festa do ágape, festa do amor, onde cada um levava a refeição de casa, e os que tinham mais compartilhavam com os que tinham menos. E era uma expressão do compartilhamento do corpo de Cristo, compartilhamento da vida, compartilhamento dos bens, compartilhamento dos recursos. Esse era o espírito. Mas eles nem tinham igreja pra ir, templo pra ir. Eles se reuniam em casa, eram famílias que se reuniam. Cada vez mais, é claro que a religião das mega igrejas continuará a existir. Mas tem um movimento irreprimível, incontrolável, crescente, que vai aumentar muito nas próximas décadas, que é de pequeninos grupos reunidos em família e em casa. Cada vez mais isso haverá. Porque o templo se transformou num cassino, caça-níquel. A maioria deles é assim, só não enxerga quem quer continuar cego. Então não tem nenhum problema, meu filho. Me assiste aí no YouTube. Você vai ouvir uma palavra do Evangelho. Eu não engano ninguém. Prefiro morrer do que ensinar uma coisa errada sobre Jesus. Está lá, Caio Fábio, no YouTube, no Instagram, no Facebook ou no meu portal, você acha. E acha alguns discípulos meus que ensinam também a palavra com verdade e com sinceridade. E você vai crescer muito mais, aprender muito mais do que ficar, se ficar perdendo seu tempo ouvindo uma mensagem razoável aqui, outra horrível acolá, outra mais ou menos mais adiante. Por que você não aprende mesmo sempre a melhor coisa? Eu te desafio a fazer isso. E daqui a seis meses me diga se você não deu um salto quântico na sua consciência. E aí E aí E aí E aí